E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro Galera, tô feliz pra caraca Tô ganhando lendário igual água, igual água, igual água, galera Olha isso, tô montando um deck aqui de cemitério Vou fazer aqui, ó galera Vou tentar, perdendo ou ganhando, eu vou trazer Vou tentar buscar essa vitória aqui com esse deck aqui Que eu ganhei essa carta de cemitério aqui Vai tá rolando um videozinho aí, que felizmente eu tava abrindo os baús E veio no baú de madeira, o baú grátis Veio ela aí, então o vídeo tá rodando aí Vocês ficam olhando aí pra ver que não é mentira a minha Tá aparecendo aí, ó Cara, é impressionante, o que eu fiz? Eu dei a mexida no deck aqui, eu tirei o coletor E coloquei o esqueletinho E tirei a gangue e coloquei o cemitério Vamos ver se vai funcionar Pra gente tentar buscar aquela... 12 vitórias ali, ó Aí vai ser top Vou abrir o baúzinho junto com vocês Tem o baú da coroa aqui pra abrir também Mas antes, eu quero fazer aquela parada junto com vocês 3 segundos de silêncio Pra você que ainda não é inscrito Se inscrever, deixar o like, compartilhar E você que ainda é inscrito Deixar o like e compartilhar Então vamos lá, galera 3 segundos de silêncio Ha ha, moleque Deu like, show Se inscreveu, tamo junto E deixa assim Hashtag até o final Pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final Deu aquela moral pro tubarão Beleza? Mas vamos fazer o seguinte Vamos com tudo aqui, galera Vamos partir pra dentro Vamos ver se a gente vai conseguir Se sair bem aqui E seja o que Deus quiser Perdendo ou ganhando Jogando mal, jogando bem Fazendo merda Jogando muito Eu vou mostrar pra vocês aqui Que comigo não tem essa parada não, entendeu? Aqui a gente não posta só vitória não Vamos lá Chegamos ali com o nosso golem, né? Vamos ver qual vai ser o deck do camarada Tomara que eu... Opa Deve ser aquele deck ou de cemitério Ou de corredor, hein, galera Ixi, besta Rapaz, deu ruim Joga aqui o esqueletinho aqui rápido Hum... Focou na torre, galera Focou na torre Já era Já era Vamos jogar a nossa... Ali Esse deck de x-besta é fólogo Beleza, chegou lá Ih, travou aqui, galera Travou aqui Deu ruim aqui, hein Já era Levou lá Vamos ler Vou jogar ali E vamos ver o que vai acontecer, galera Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Ele defendeu com a parada ali Eu tinha que ter o zap Se eu tenho o zap aqui, galera Eu consigo bater de frente com ele Agora o que acontece? Ele vai rodar o deck dele E eu não tenho o meu golem Eu não tenho o meu golem aqui E aí vai complicar, né Que a gente tem que jogar o golem avançado Porra, esse deck de x-besta é carne de pescoço Beleza Vamos ver aqui, ó Já joguei avançado aqui Ele já ignorou aquela minha torre lá, ó Beleza Vamos lá Vamos ver o que a gente faz aqui, galera Vamos ver se a gente já brota logo a nossa... Porra Nossa bruxa aqui Vamos lá Vamos lá Vamos jogar os esqueletinhos logo ali Pra ver se ajuda ali Ele jogou a bola de fogo, galera Que que é isso? Ih, moleque Deu ruim, hein, galera Deu ruim Vamos jogar o cemitério lá Vamos jogar o cemitério lá Vamos ver qual vai ser Vou fazer o seguinte Demorei a jogar o cemitério Dei uma travadinha aqui Beleza O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar o deck, cara Eu tenho que rodar o deck Porque ele vai vir com aquela x-besta novamente Não vai dar pra rodar o deck Mas tá maneiro Vamos lá Vamos ver o que ele vai aprontar ali Ih, moleque Vou ter que jogar ali Vou ter que jogar ali E seja o que Deus quiser Não tem jeito Pelo menos dá um porradão nela ali Já era Joguei mal pra caralho O tubarão tá perdido, moleque O tubarão tá perdido demais Mas beleza Conseguimos defender ali Beleza Cara, a gente tem que chegar antes da... Da x-besta dele, cara Porra, com o nosso golem aqui avançado Rápido Opa, jogamos o nosso golem avançado Beleza Show de bola Ele já tá querendo vir atacar pelo lado de cá Vamos lá Vamos lá Vamos brotar a nossa bruxa aqui Rapaz Vamos ver o que a gente vai fazer com aquele cavaleiro ali Vamos trazer aquele cavaleiro pra cá Vamos trazer aquele cavaleiro pra cá Vamos jogar lá Vamos jogar lá E vamos ver se a gente já consegue jogar uma... Uma flechazinha ali, ó Vamos jogar a flecha Que deve jogar alguma coisa ali, ó, galera Jogou uma paradinha ali Olha isso, galera Vamos jogar aqui Epa, ele levou aqui Nós levamos lá A parada ficou insana aí, ó Eu dei mole aqui Era pra ter jogado as caveirinhas ali em cima Não joguei Vou ter que jogar aqui Beleza Vai focar na nossa... Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Ih, rapaz, ele tá vindo pro inferno que não acaba mais, moleque Que que é isso Ih, 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 moleque Show de bola, beleza Vamos jogar a nossa bruxinha aqui, ó Pra ver qual vai ser Vamos levar lá Não levamos lá, cara Aquela x-besta do mal lá Ele jogou ali a... Vamos jogar ali a... Mais a paradinha ali Vamos jogar avançado aqui O nosso... O nosso golem aqui pra... Pra esquerda, né Vamos ver se a gente consegue ali Se a gente levasse aquele mega serva ali, galera Ia ser top, hein Se a gente levasse aquele mega serva ali Putz, Grilo, focou aqui, cara Vou com tudo lá Vou com tudo lá Vamos jogar aqui a... Paradinha aqui Beleza Jogou o esqueletinho ali Show de bola Vamos jogar a flecha lá, galera Ele vai levar aqui antes da gente Vamos lá Vamos lá, vamos ver Ih, moleque Deu ruim Deu ruim Hi, 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 hi Deu ruim, galera Vamos ter que jogar aqui o nosso... Golem bem avançado aqui, galera Ele jogou lá E vai... Só... Só ele girar o deck dele lá Já era, galera Já era Não dá mais pra gente Infelizmente Mas... Vamos jogar aqui a bolinha de fogo aqui Bolinha de gelo, né, galera Bolinha de gelo Caraca, malandro Que que é isso? Não deu certo, galera Não deu certo Infelizmente Ele girou lá Ganhou Jogou o tronco Parabéns, camarada Show Cemitério Não deu certo aqui Se ele não mata ali Eu matava lá Cara, eu perdi Porra, aquele erro ali Daquele cavaleiro, cara Se eu jogo aquelas caveirinhas No cavaleiro Meu Deus do céu Eu fico puto com essa merda, malandro Caraca, cara Que raiva que dá, malandro Porra, idiotice Perder assim de idiotice é foda Vamos abrir aqui o baú da coroa Aqui, galera Desculpa aí Se o baú fica nervoso Boladão Quando perde assim Se eu jogo aquelas caveirinhas ali Eu ganhava, cara Caveirinhas naquele... Putz, grilo Mas tá maneiro É assim mesmo Faz parte, galera Vamos que vamos Tá bom Se o pessoal tá dando lendário Igual água pra mim Não tem por que ficar bolado Vamos lá Do Egeminha Canhão Agora veio três mosqueteiras Veio morteiro Show de bola E veio veneno Tá maneiro Baúzinho Legalzinho Vamos ver se tem alguma coisa Pra doar aqui Vamos dar um corredorzinho Pro camarada Vamos lá Vamos abrir aqui Onze Onze Vitória não tá ruim, não Mil seiscentos e trinta de ouro Show de bola Corredor Fornalha Agora veio Morteiro Morteiro É, galera Não veio dessa vez A piranha veio A pilantra que acabou com o meu jogo Veio aqui Mas tá maneiro Ela é nível dois Não jogo com ela Vou dar uma treinada com ela Pra ver se é bom Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilha aí Infelizmente não deu pra ganhar Mas vamos que vamos, né O bichinho de lá foi carne de pescoço Tamo junto Abração Fui